É um sonho meu Não é impossível, não consigo viver sem você Volte e venha ver, tudo em um mundo Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer se ouvindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem no meu olhar nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer se ouvindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer se ouvindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer se ouvindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, o seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Eu já não consigo mais viver dentro de mim Obrigado.